Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo de hoje eu venho aqui mostrar cheirinhos novos na coleção. Todos quem enviou aqui pro canal foi a Ana Lemos, que ela vende perfumes de todas essas marcas que estão aparecendo aí pra vocês. Deixo aqui fixado no primeiro comentário o link do WhatsApp dela, que você vai falar diretamente com ela, gente. Vocês vão amar a Ana. Eu já vou começar aqui por esse box da marca Água de Cheiro, onde vem quatro body splashes. Gente, se você é formiguinha, eu super recomendo esse box aqui, que ela também tá fazendo um preço bem especial, um preço abaixo aí do de mercado. Se você é formiguinha, gosta de perfume doce, você vai amar. Eu vou começar aqui por esse, que foi o único que eu usei até agora, que é o Doses de Selfie versão Amor Próprio. Pra mim, ele não tem absolutamente nada a ver aqui com essa imagem de rosas, nem nada. Gente, pra mim é um cheiro cítrico bem docinho. Não é que ele seja igual, mas ele me lembrou os contratipos do Oriana de Parfum de Marley que eu tenho aqui. Não é igual, mas é a referência olfativa que eu posso usar, tá, gente? Eu tenho aqui o Orabeli da marca Burlesque e tem um Decam, que a Roberta, minha amiga, me mandou de presente, do Rana da Nuancielo. Ambos são contratipos do Oriana de Parfum de Marley. Então, essa é a referência que eu tenho pra usar desse perfume aqui. Não que seja igual, mas assim, gente, em vários momentos, é como se eu estivesse usando o Splash deles. Eu amei, amei demais. O outro, que pra mim também não tem absolutamente nada a ver com essa imagem dos moranguinhos que aparecem aqui, gente, é o Doses de Selfie versão Equilíbrio. Que delícia também, bem, bem, bem docinho. Mas com os toques ali azedinhos, com toques também aquosos, como se fossem frutinhas bem madurinhas, que tá soltando aquela aguinha, sabe, gente? Doce, doce, doce. Uma delícia. Não é que ele tenha cheiro de melão, mas alguma coisa que me lembra como se fosse uma balinha de melão. Quando eu usar ele direitinho, eu conto melhor pra vocês. Outro é o Doses de Selfie versão Energia. Pra mim, sinceramente, também é a mesma coisa, gente. O cheiro desse Body Splash não tem absolutamente nada a ver com essa imagem. Eu não sei se o meu olfato tá maluco, mas, gente, quando eu sinto o cheiro desse Body Splash, me vem na mente o Egeo Dolce do Boticário. Pode ser que num outro vídeo aí pra frente eu mude completamente de primeira impressão, mas a primeira impressão que eu tenho dele é esse. Uma delícia bem docinho. Eu sinto como se fosse o cheiro do açúcar mesmo, sabe, gente? Muito delicioso. Depois eu conto mais pra vocês. Por falar em cheiro de açúcar, gente, vocês não estão entendendo. Esse aqui é o Doses de Selfie versão Empoderamento. Pra mim também não tem muito a ver com essa imagem aí que tá aparecendo. Pra mim é como se a gente abrisse um pote de açúcar com algumas balinhas, ou, sei lá, abrir algumas balinhas que estão ali salpicadas com açúcar, sabe aquele açúcar cristal? E tem uma cremosidadezinha de fundo. Gente, é muito delicioso. Muito, muito mesmo. Ele tem um leve toque cítrico, mas ainda assim eu não acho que combine muito com essa imagem aqui, que eu acho que é limão siciliano, né, gente? Enfim, eu amei, amei essas quatro garrafinhas. Eu tô numa vibe bem docinha nesses últimos tempos. Eu acho que tá a minha versão mais formiguinha, né? Perfumólatra formiguinha tá voltando. Então, assim, por enquanto eu só usei aqui o rosinha, né, que é o Doses de Selfie Amor Próprio. E conforme os dias forem passando eu vou falando melhor aqui dos outros perfumes. Se vocês quiserem um vídeo específico, né, uma resenha específica desses quatro body splashes, me contem aqui nos comentários que eu gravo pra vocês, tá bom? Outro que eu recebi da Ana, esse daqui é da marca Clorofila. Suas escolhas importam. Esse daqui é o Inspire Limão Figo Jasmine. Eu vi lá no canal da Lídia, eu achei muito, assim, incrível, sabe? Isso daqui parece que foi escrito à mão. Gente, olhem o frasco aqui pra vocês verem. Não parece mesmo que realmente foi escrito à mão. Eu fiquei super interessada em conhecer esse perfume. É um perfume bem fresquinho, com cheiro de banho tomado. Acho extremamente unissex. Se você ama os perfumes ali da Vibe Granado, Febo, esse daqui com certeza vai agradar. Ele é um cheiro bem, assim, voltado pro natural. O que eu menos gostei foi o Love, da marca Fascinato. Não que ele seja ruim. Gente, graças a Deus que a Ana parece assim, que ela escolheu a dedo, sabe? Todos os perfumes que ela me enviou. Esse daqui, apesar de não ter sido o meu favorito, mas ainda assim é um perfume que eu vou conseguir usar tranquilamente. É um perfume, gente, eu não sei o que que acontece, que aqui eu sinto um cheiro que me remete a Boticário. Não sei explicar pra vocês. É um cheiro floral, adocicado, com um toquezinho ali, talcadinho. Eu não sei se ele de repente me lembra o Doce Tarde. Não que seja igual, tá, gente? É só assim, puxando ali na minha memória alguma referência olfativa. Olhem essa caixinha aqui dele, gente. Eu achei a coisa mais linda, extremamente delicado. Então, assim, tô amando essa experiência de conhecer esses perfumes aqui, que eu tão cedo não teria essa oportunidade. Então, Ana, muito, muito obrigada. Tô muito feliz com essa oportunidade que você me deu. O que eu tinha uma ideia, mais ou menos, do cheiro, era esse daqui, gente, o Candy, da marca Fascinados. Vocês não estão entendendo o tanto que eu tô feliz por ter esse perfume aqui na coleção, aqui, ó. Mostra vários docinhos aqui na caixa. Lembra bastante lá a ideia, não a aparência em si, tá? Mas a ideia do Egeodote, né? Lá da latinha, aquela primeira latinha. E, gente, pra minha surpresa, porque apesar de que eu já esperava isso por várias pessoas dizerem, eu achei o Candy extremamente idêntico ao Egeodote antigo. Muito, muito idêntico. Principalmente porque eu sinto nele um cheiro... É como se a notinha que faltasse no Egeodote atual estivesse nesse daqui. Eu tô, assim, impactada com o quanto ele parece. Inclusive, ontem à noite eu usei ele com hidratante do Egeodote e deu super certo. Gente, eu senti que eu tava usando o Egeodote antigo. A minha pele é um negócio complicado de eu falar aqui pra vocês. Ah, durou tantas horas porque na minha pele fixa muito os perfumes. Então, esse daqui passou das 10 horas na minha pele. Eu dormi e acordei, então ele passou no teste do sono, gente. Vocês não têm noção do tanto que eu tô feliz por ter esse perfume aqui na minha coleção. Uma outra novidade, assim, eu não fazia ideia do cheiro desse perfume. Eu confesso pra vocês que eu não tinha muito interesse. Era o Sexy Atrative da marca Água de Cheiro. Gente, no dia que essa caixinha chegou, eu já tinha me proposto... Até falei no vídeo que eu iria usar o Candy. Mas na hora que eu senti o cheiro desse perfume aqui, eu falei... Não porque eu não quisesse usar o Candy. Mas o Candy, querendo ou não, pra mim o cheiro é idêntico ao do Egeodote. E esse daqui é um cheiro, assim, maravilhoso. Que eu não conheço nada igual. O Digníssimo também super aprovou. O nome, gente... Esse nome aqui, ó, que usaram pra esse perfume Sexy Atrative... Ele combina completamente com o cheiro que tem aqui. Eu até falei com a Ana. Ana, como que esse perfume não é mais, assim, difundido, né? Aliás, eu acho que eu nunca nem tinha visto esse perfume em si em algum vídeo aqui. Sabe? Pelo YouTube. Eu acho que eu vi só do Body Splash. Não sei ao certo, gente, mas olha... Eu tô, assim, extremamente impactada com um cheiro maravilhoso. Extremamente, assim, é... Como é que eu posso dizer? É isso. É o nome dele, gente. Esse, o nome dele traduz perfeitamente o que que ele é. A caixinha dele é assim. Gente, eu tô muito, muito, muito feliz. Como eu falei, parece assim que a Ana escolheu a dedo os perfumes. Parece não, né? Na verdade, ela escolheu a dedo e ela acertou muito. E o último recebido aqui da Ana foi esse kit aqui. Que desde que eu vi lá no canal da Lídia Paína... Aliás, Lídia, se você estiver assistindo esse vídeo... Um beijo, gente. A Lídia é uma pessoa, assim, incrível. Sabe? 2023 foi um ano muito difícil pra mim. Mas tiveram também coisas muito boas. Uma dessas coisas foi a amizade com a Lídia. Vocês não têm noção de quem que é a Lídia nos bastidores. Assim, uma pessoa incrível. E aí eu vi no canal dela, gente. Fiquei muito apaixonada. Olhem isso aqui. Apaixonem-se comigo por essas fofuras, gente. Olha isso aqui. Eu amei, amei, amei. Que a Ana adivinhou que eu tava querendo muito, sabe? Essas minhas. Esse daqui, ó... É um perfume bem no estilo oitentista. Não é um tipo de perfume que seja a minha vibe, tá? Ele lembra muito... É literalmente aqueles perfumes oitentistas, sabe? Esse Georgia Fashion aqui me remeteu bastante ao Amore da Jequiti. Achei muito parecido. E esse daqui, que é o Georgia Elegance, ele também é super delicado. Apesar dessa cor aqui mais... Acho que é azul, é verde. Sei lá, gente. Apesar dessa corzinha aqui, eu achei ele um perfume tipo um floralzinho, bem delicado. Deixa eu pegar ele aqui na mão pra mostrar mais de perto pra vocês, gente. Diz se não é uma fofura, né? São os nenenzinhos. Achei a coisinha mais linda. E aqui, ó... Ele não tem borrifador, tá? É uma miniatura. Todas são miniaturas de 10ml. Ó, tem esse biquinho aqui, gente. Eu amei muito, muito que a Ana mandou pra mim essas fofuras. Além de tudo isso, a Ana ainda me mandou essas duas amostrinhas aqui. Se eu não me engano, ambos são da Clorofila. Mas pelo menos o O aqui é da Clorofila. Esse perfume aqui é a Lidia Paine, extremamente apaixonada por ele. Eu ainda não experimentei, vou experimentar depois. E esse marro aqui, gente, ele tem um cheiro bem especiado, com destaque pro cravinho da Índia. Enfim, pessoal, esse daqui foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer todas essas novidades aqui do canal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu desejo um final de semana extremamente abençoado. Em nome de Jesus, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.